Fala povão, estou me esticando aqui para ver o segundo monitor, para ver se está gravando direitinho Muito bem, vamos continuar aqui hoje com o nosso sofrido modo single play de KOF 98 Opa, temos sempre que dar uma olhadinha aqui nas opções, nível 8, single point, beleza Beleza, tudo normal, com exceção do level que está infernal, mas eu estou acostumado a jogar, eu apanho para caramba, mas eu consigo zerar uma hora E hoje vamos jogar com o apelão, super apelão Ryo com start, outro dia a gente joga com o Ryo normal Então start, chute forte, para escolher ele com a cor preta, fica mais estiloso E esse cara, quem sabia jogar meu amigo, dava até raiva, dava até raiva Muito antes da Atena da KOF 2002, que ela se recuperava muito rápido e fazia o shoryuken dele e você Esse Ryo com start, ele se recupera muito rápido no shoryuken dele, ele se recupera rápido demais E consegue fazer em seguida Eu só não lembro se esse Ryo com start tem algum super novo É a única coisa que eu não lembro Será que ele tem um super novo que eu não lembro? Ele tem o... Ele tem o Kyoko Genhirio Ossin E... Eu e o Tony chamamos de Demiwog O Demiwog Que erro é o Shokoku, né O Ryo normal tem o Itenisaz, que é o socão Esse aqui eu acho que não tem E claro, ele... Ele lança o poder dele, né O poder dele vai voando igual o... A pessoa chama esse aqui de Ryo clássico, né O Ryo que lança o poder Olha! Que pegou, velho Achei que ele ia fazer alguma coisa Olha! A própria máquina é vítima do... Do problema do personagem, cara O Yamazaki, quando ele esquiva nas costas E faz o agarrão, ele não consegue agarrar Cara, é muita sacanagem ter esse defeito no personagem A própria máquina esquiva nas suas costas De vez em quando, ele não consegue fazer agarrão em você Oi! Kakatekoi Isso, especial na cara Não pegou em... Era pra ter pegado em counter, mas não pegou Olha! A máquina pode... Ela pode vir andando na sua direção E fazer um super que são... Que é feito com duas diagonais pra trás, né Só a máquina... Esquivar nas costas também O Yamazaki Ele esquiva nas costas, faz o super de agarrão E não pega, cara Foi uma... Na minha opinião, foi... Foi desleixo na hora de... De pulir o jogo Porque esse jogo aqui, como ele não tem história Ele foi só pulimento por um ano Fora que... A KOF 98 foi a primeira KOF Onde os caras adicionaram um pente de memória no cartucho Então o desempenho do jogo melhorou muito Eles melhoraram a qualidade do jogo O jogo tem slowdown Só, ele tem slowdown porque, de novo A SNK, na época Eles estavam mais preocupados em deixar o jogo do jeito que eles queriam Ao invés de respeitar o hardware que eles iam fazer o jogo Então... O jogo... O KOF 97 tinha muito slowdown Porque os caras queriam colocar uns efeitos nos personagens Mas a máquina não aguentava Cara Tentem calcular Tentem calcular O que a SNK não pôde colocar no jogo Porque a máquina não ia aguentar de jeito nenhum Bem Pelo menos o pessoal da SNK Eles tinham criatividade na hora de fazer sprites de efeitos, né Porque os caras realmente queriam Fazer muitos efeitos em cada golpe dos personagens É a máquina que não ia aguentar Eu já tô vendo que esse aqui vai ser um daqueles gameplays Vai ser um daqueles gameplays de... Eu espanco os inimigos normais E depois vou tomar uma surra do chefe Uma atrás da outra, cara Oh! Olha Mesmo o especial continuando com o cara no chão Eu tomei quase o especial inteiro no ar, velho Só que eu falei que ia dar uma surra nos jogadores normais O Kiyomo Me acertou o especial na cara Olha Ele fez o contra-ataque de longe Por causa da hitbox A máquina tá metendo um rolo forte pra arrancar mais vida Não! Cara, só a máquina pra acertar um chute forte no ar E depois uma rasteira na diagonal pra dar dois chutes E pegar, né? A máquina faz um tempo pra não errar Caramba O Shoryuken do Hyo cortou do Kiyo, velho Eu não sei se dá pra fazer... Se dá pra fazer gancho imortal aqui Acho que dá, né? Se fizer bem de pertinho Nossa É legal quando ele chama o mascote da Nintendo, né? YOSHI! Uh, pegou dois risos porque tava bem perto Vem não Rapaz, nesse gameplay eu tenho o Shoryuken à vontade Ele tentou pular, mas se ele defendesse ia morrer também Muito engraçado que na hora de colocar as ofensas na versão em português Os caras colocaram uma ofensa que é da Argentina, né? Maricom Só que eles colocaram marica Será que seria uma ofensa aceitável, né? Na década de 90, marica já não era nem uma ofensa em uso, cara Então o pessoal sabia que ia ser levado no máximo na piada, né? Rapaz, nós já enfrentamos, já enfrentamos, já damos isso para o segundo protagonista da SNK Cara, eu tava esquivando Olha que ladrão Ou era para a gente escutar o barulho do boné batendo assim, né? Nossa, a recuperação A recuperação desse poder do Hyo é bem demorada, hein? Nossa, ainda bem que... Ainda bem que ele pega a rede... Não, eu não acredito que o poder do Terry... Sacanagem, mano Chegou naquela distância Nossa, eles realmente... Programaram as coffees seguintes depois da 96 Para o reverso ser bem lento mesmo, né? Na 96 o reverso é tão rápido que todo reverso é uma arma lá É um poder que não... Que não precisa de um comando mais do que os botões O Terry tinha acabado de fazer o super e eu não consegui encaixar o reverso nele Olha Eu acho que dava para fazer um combo ali, mano Olha que safado Ai, era um combo? Ah, eu tava sem defesa Vamos começar a apelar Aqui tem velocidade, rapaz Praticamente um Shoryuken que aparece Ah Os caras terminam o golpe deles abaixado Ai o Yency Kuta não pega Ih, eu vou perder para o Terry Eu tava esperando perder só para o chefão Uh, deu para ganhar Foi quase Eu tava esperando perder um crédito para o chefão Não para os inimigos normais Só que eu não fiz nenhuma jogada de treino, né, cara Olha que bonito O Terry perdeu vida também Era horror, mas tudo bem Não vai continuar o Power Charge? Eu entendo o Hawa Cha Ah, ainda bem que eu pulei baixo Que palhaçada, cara A máquina esperava você pular para fazer Power Jaser Não vem não, Terry Só porque aquela hora eu consegui arrancar a vitória das garras da derrota no último segundo Você vai tentar fazer o mesmo, né? Vamos embora Ah, Yuri, olha só Não, o Shingo, o que você está tentando fazer? Cara, mas eu ia pegar o Shingo e chutar para tão longe Para ele interromper a minha luta com o Yuri Oh, quase a mesma pose Quase todo mundo está com o bracinho na frente assim, né, nas fotos Pessoal tinha que variar um pouquinho mais Nossa Aquilo ali é o golpe de contra-ataque dele, né? Fica desse lado Já fazia para você ficar desse lado Agora ele quer ficar desse lado mesmo, né? Nossa, cara A máquina faz a esquiva com o Shingo Faz a esquiva muito antecipada E aí se soltar um Houshou Koken fraco, né? Que ele vai mais lento O Shingo acaba entrando no Houshou Koken Em conversação, essa esquiva antecipada ajuda em alguns momentos também Nossa, foi um soco na cara É, como eu estou jogando com o Ryoko Start Não existe outra comemoração, né? Os caras pegaram justo essa comemoração Eu não sei porque a SNK na época da 98 fez isso, cara Limitou os sprites de comemoração dos personagens com o Start Nossa, coitado do Shingo E nunca mais interrompa uma luta contra a Yuri Só falta o jogo mudar Ah, tá Mas não muda, não Sempre rola esse medo, né? Não tem uma intro para eles dois, né? Eu acho que também não tem uma intro com o Hyo e o Robert Porque todos eles, toda a equipe que eu acusuei na Coffee 98 Tem a intro programada para o Takuma Que nem é da equipe Mas é da família, né? Sogrão Eu chamo ele de sogrão porque eu não sei quem é o pai da Shang-Fei Shang-Fei E o pior é que tem ela naquele Fatal Fury Wild Ambition, né? Wild Ambition do PS1 Ou seja, a Shang-Fei já tem o modelo 3D dela bem antigo, né? Teria que refazer Nossa, só parou ela no ar Beleza Essas são coisas que eu não faço jogando versus Fazer um Yen-Ciculto assim Nossa Isso foi realmente uma luta de irmão mais velho contra irmão mais nova, né? Rápido Derrotando ela rapidamente várias vezes Depois dessa, a Yuri só no 99 que ela volta Ah, ele não tem aquele golpe que ele pula dando um golpe Um golpe de Karate voador Tem um esqueminha contra o Clark, né? Olha Se você fazer um chute rápido embaixo Ele vem correndo para fazer o agarrão Só que se você ficar marcando, você ainda perde Aí você tem que fazer um combo, né? Para poder vencer Vamos embora Andei não Eu sinto um pouco de falta dos outros golpes do Ryu normal Mas a gente termina com ele Em outro vídeo Nossa A máquina fez o golpe depois Ele tomou o Horyu Ou Horyugi Como alguns falam, né? Eu falo Horyu, me acostumei Horyu Quando eu falar Horyu Eu entendo o Shoryuken É a minha linguagem de outro continente Tô esquecendo que o cara é de agarrão E tô parado na frente dele Uh, ainda bem É, não pegou para valer Mas pegou só os hits iniciais ali Já matou General Podia vir o pai, né? Podia vir o Takuma Só para completar bem o gameplay É, como A minha capacidade de controle do personagem é horrível aqui no controle do PS4 Esses personagens que ficam esquivando Isso, ó Isso aqui é uma coisa que eu faço Eu fazer com tanta tranquilidade no controle de PS3 Eu que descobri por que o controle de PS3 não é mais identificado pelo PC Eu não tô mais com o meu PS3 ligado aqui Pra Pra fazer o teste, né? Beleza E logo, logo Quem vai sair da minha pedra aqui Nonde eu coloco os videogames É o PS4 Talvez em Em um mês Em um mês a gente já esteja com Com o PS5 Agora que eu tô com a placa de captura nova Eu tinha que escolher, né? Eu falei pra vocês há muito tempo Eu tinha que escolher Se eu ia comprar O videogame O videogame de nova geração, né? Pra jogar as coisas em 4K Ou se eu ia comprar Uma placa de vídeo nova Pra jogar em 4K Porque o meu computador Só precisa de uma placa de vídeo nova Ou eu compro o videogame E a placa de captura 4K Já tá aqui na minha mão Funcionando Já tá tudo bonitinho Então Eu decidi que vou comprar o PS5 Ambos vão sair o mesmo preço, cara Uma placa de vídeo Uma placa de vídeo Que consiga rodar tudo em 4K Bonitinho Vai sair praticamente o preço De um PS4 Então Optei por comprar o videogame Que é mais tranquilo, né? O que me animou Pra comprar o PS5 É que Como já foi dois anos De aparelho, né? Já temos dois Mais de dois anos De Playstation 5 Agora sim vai começar a chegar Não, talvez nem esse ano, tá? Mas agora sim vai começar a chegar Jogos novos pra ele Já passou do tempo, né? Dois anos só com Com um porte de PS4 Já tá começando a A ficar ridículo Então Agora sim vai começar a vir Os jogos novos E Até eu pagar esse PS5 Já vai dar tempo de Sair esses jogos Vai demorar, hein? Vai ser alguns meses Pra eu pagar tudo Ih, rapaz Não sei se eu vou ganhar Esse round Não Oi, caramba Não Ah, era só agarrar de novo Ah, beleza Oh Ele tá ganhando Ô, general Você não é chefão, não Então vamos ver se No final desse mês aqui Eu já Consigo dar entrada No PS5 E eu vou pegar A conta do russo Como eu já faço No PS4 Tem que fazer certinho Lá Não sei Não sei como funciona O sistema de De Divisão de contas No PS5 Mas Deve ser semelhante A do PS4 O russo deve saber Como é que é Vou Olha a tua especial Caramba E vou transferir Minha conta do PS4 Para o PS5 Ah Vou perder Uma pro general Não acredito Isso Ainda bem que você pulou Na hora errada Olha o tantinho De vida Que tá indo Cara Ah Perdi um crédito Para o general Sacanagem Na verdade Vou ser um maricão Não tem problema Isso aqui nem precisa cortar Aperta chute forte Para cancelar a roleta Start E Chute forte Muito bem E lá Vamos dois de novo Contra o general Então eu decidi Que em vez de comprar Placa de vídeo Primeiramente No futuro Eu compro a placa de vídeo Vamos comprar primeiro O console O console 4K E já vou comprar O PS5 Com o Sonic Frontiers Aquele jogo Assim como O Pokémon Legends Me convenceu A tentar comprar Um Pokémon Pela primeira vez O Sonic Frontiers Me convenceu A comprar O primeiro jogo Do Sonic Na história Eu tentei jogar Ele no emulador Eu até joguei Um pouquinho Mas o emulador Tá rodando muito mal Deve existir Uma versão do emulador Configurada Para rodar direitinho Não tem Mas Baixar uma versão Específica do emulador Para um jogo só Eu não costumo Fazer isso não Então Eu vou Eu vou comprar Logo o jogo E a versão De Playstation 5 Do jogo Ela é Ela chega a ser Diferente Graficamente Das outras versões Ela tá muito Mais bonita Até a versão De PS4 Que eu pensei Em comprar A versão De PS4 Ela tá um pouquinho Melhor Graficamente Do que o Do Switch Só que ela tem Mais riqueza De detalhes Como mais grama Mais árvores Na tela Não tem Enquanto a versão Do Switch É bem vazia E a resolução É mais alta A resolução Do PS4 Tá mais alta Então A versão De PS4 Dá uma diferença Bem grande E a versão Do PS5 Tem um modo De 60 fps Apesar de que A resolução Do jogo Cai pra 1080p Tudo tem seu Tudo tem seu Sacrifício Só que tem um detalhe O O modo 1080p O modo 1080p Do PS5 Ele é melhor Ele é melhor Do que o modo 1080p Do Olha Que safado Ah Perdi Mesmo assim Ele é melhor Do que o do PS4 Eu acho que o PS4 Tá rodando o jogo Em 1080 nativo E o PS5 Ele roda 1080 Com anti-aliasing Então eu vi Os vídeos comparando O modo 1080p Do PS5 A imagem Fica limpinha E é claro Eu vou Eu vou forçar Eu vou forçar Uma gravação A 2K E aí A imagem Fica melhor Pra quando vocês Foram assistir o gameplay Mas assim Eu vou zerar O jogo primeiro No futuro Eu trago o gameplay Pra vocês Muito bem Beleza O Isso cara Eu vou ter que botar a mão Nesse videogame E aprender a usar ele Eu vou falar com o Russo Lá Ver um tempinho Eu vou na casa do Russo Pra ele me mostrar No menu do videogame dele O Russo não está tendo muito tempo Pra ir na minha casa Pra vir aqui Eu vou Eu vou na casa do Russo Lá Ele me mostra No Playstation 5 dele Como que Como que faz as paradinhas Lá Vamos ver como que Como que vai ficar A divisão de conta Vamos ter que ver Na internet Não sei se o Russo Não sei se o Russo Sabe fazer Caramba General Desde quando Que seu golpe Rouba tanto Cara Beleza Era poder Não saiu Ainda bem que ele está tentando fazer Alguns poderes Eu acho que Cada vez que eu acerto Um Shoryuken No General É o Eu estou cortando O chute rápido dele Eu nem vejo O que ele faz Ele só toma O Shoryuken Ah, Rugal Não rouba Não rouba desse jeito Não, por favor Agora sim Deixa eu ver Quanto tempo está de vídeo 25 minutos Nossa Vamos ver Se eu vou ter que fazer Corte ou não O Ryota é um esquema De você Soltar o Raul Shokoku especial O esquema De sempre funciona Ou melhor Funcionaria Se não fosse esse controle Funcionaria muito bem Se não fosse esse controle Ah Ah, o Shoryuken Ele corta a bola de choque Ah, ele cai no poder Do Ryo Assim como ele caia No poder da Yuri Ah Isso Ah Menos mal Menos mal Dá para enganar ele Com poderzinho Ufa Se bem que Eu descobri Uma nova tática Para enganar o Rugal Depois de 20 anos Por causa de um controle horrível Eu tive que desenvolver Uma tática nova Para enganar o Rugal Como é que eu faço Como é que a gente faz Para o poder O poder normal Cortar a bola de choque dele Beleza, beleza Desde que o comando Funcione A gente vence o Rugal Até rápido Vocês viram que Às vezes o poder normal Do Ryo Corta a bola de choque Do Rugal Olha aí Eu estava com essa intenção Cara Ué A bola de choque Anou logo Uns hits Olha Ainda bem que não pegou Nossa O Rugal Fez saika Pelo lado errado Não Ai Que marcação Cara É Rugal Nossa Engoliu meu Rapaz Não Ai caramba O Ryo O Ryo Com o start Se recupera tão rápido Que eu soltei O poder errado E ainda deu tempo De voltar Aí Era para pegar sim Por algum motivo Aquela hora O especial pegou Dois hits Só Eu estou soltando Esse Shoryuken Um chãozinho Para Nossa Parece até que dá uns erros No jogo Quando você faz esses movimentos Deu para vencer de primeira Mas a equipe E o Kyokyuken Ela tem essa vantagem Ela tem essa vantagem De De enganar o Rugal E soltar um Raul Shokoku especial Até rimou Para Atravessar a bola de choque dele Só que eu tenho um detalhe A equipe Kyokyuken Tem essa vantagem A O O Takuma Não O Raul Shokoku Do Takuma Aqui É um poder normal Então Eu acho que você teria que segurar Com toda a força Para Para atravessar a bola de choque E o Rugal não ia deixar De qualquer forma Então É isso aí Povão Valeu Que acompanhou até aqui Não se esqueça De passar na minha fanpage Desenhos do Cat O link está aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu Povão Fui